Eu sempre comento isso, que o negócio, muitas vezes, ele parece um jogo de videogame. Você precisa ter outras competências e outras capacidades para ir para um próximo nível. A gente está vendo que muita gente tem essa expectativa. Cara, eu estou na empresa há 5 anos, 10 anos, eu mereço. E eu digo não. Existem termos que antigamente não tavam volume, como vou compartilhado, vou executivo. Ele não tinha busca, sequer tinha busca. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque certamente toda terça-feira você vai receber a notificação do nosso podcast. E também estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Se você não está conectado conosco nas plataformas de áudio, Spotify e tantas outras, é a hora de se conectar. E também em todas as outras redes sociais. Lembre-se o seguinte, aqui no podcast Lucro Certo, nosso objetivo é trazer a trajetória, histórias de empreendedores, de pessoas que montaram seus negócios. Alguns deram certo, outros deram errado, mas ambos, certamente, sempre traz para todos nós, empreendedores, muitos aprendizados. E como eu sempre faço, vocês sabem que já me acompanham, eu nunca apresento o convidado. É o convidado que se apresenta, é ele que diz quem ele é. E a gente estava até nos bastidores aqui batendo um papo, depois eu vou compartilhar com vocês uma provocação que eu fiz aqui para ele. E depois eu vou trazer isso. Vamos ver como é que é a percepção dele sobre o que eu acabei de comentar aqui sobre essa provocação. Eu vou deixar ele se apresentar. Paul, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e participar do podcast Lucro Certo. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Paul Maliki, como dá para perceber já pelo sotaque. Eu sou estrangeiro, provavelmente o primeiro polonês que você entrevistou. Primeiro polonês no podcast. Eu digo do país. Do país. Tem 7 mil pessoas no Brasil com passaporte polonês, mas enquanto empreendedorismo somos poucos, sabe? Eu mesmo conheço praticamente todo mundo que trabalha com empreendedorismo, tecnologia. E, bom, eu vi parar aqui no Brasil ano 2013, ou seja, são mais de nove anos. Completando dez anos o ano que vem. Dez anos aqui empreendendo e ajudando com o setor de tecnologia. E chegamos num momento quando toda essa revolução de mobile, de startups, era uma coisa muito nova. Para te dar uma ideia, não teve informações sobre marketing mobile no internet, etc. Então, eu de fato fui, ou eu fiz parte de uma das primeiras ondas dos empreendedores mobile, digitais, que chegaram aqui no Brasil. Muitos deles eram estrangeiros, fundos de investimento como o Rocket Internet. E, bom, estou aqui agora com o meu próprio negócio. Já também ajudei várias empresas. E, por enquanto, acho que veio para ficar. Eu disse que eu fiz uma provocação para o Paul, né? Antes da gente começar o podcast. E a provocação para ele foi o seguinte. Paul, como é que eu explico o Brasil, tudo o que acontece no Brasil, para um polonês, né? Como é que eu deixo claro qual é a cultura do brasileiro e como é que o brasileiro funciona? Em cima dessa provocação, Paul, eu queria entender o seguinte. O que você observa? Eu sei que deve ter muita coisa. E talvez a gente ficasse aqui o podcast inteiro falando sobre essas diferenças. Mas qual é a grande diferença entre empreender no teu país e empreender no Brasil? O que você observa? Coisas assim que você fala, cara, isso aqui no Brasil é surreal. Porque a gente diz que o empreendedor no Brasil, ele é quase que um sobrevivente de guerra. Então, como é que é isso para você? O que você observa como grandes desafios? O Brasil, com certeza, é um dos países mais difíceis no mundo para ser empreendedor. A gente viu já um monte de estatísticas, acho que não precisamos aqui destacar. Sim, é fato. É fato, quem já tentou, sabe, desde burocracia até competição, é para poucos. Até que entre nós estrangeiros, nós acostumamos a dizer aqui no Brasil que o Brasil é um país de monopólios. E realmente é um país para poucos. Se você conseguir, existe alta chance que você vai continuar morando no Brasil. Geralmente, ou você chega e sai imediatamente, seis meses, ou você vai para cá e descobre alguma área interessante de negócios e fica e consegue realmente se estabelecer. Mas, antes de tudo, bom, o Brasil é meu oitavo país. Então, antes do Brasil, eu morava e trabalhava nos países como Filipinas, ou seja, Ásia, Suécia, ou seja, Europa. Passei por projetos nos lugares como Reino Unido, Polônia, obviamente, Taiwan, também gastei um bom tempo na Colômbia. E, realmente, o Brasil é um mundo à parte, tá? É um mundo, não só falando aqui sobre toda essa parte de dificuldade, mas é um país gigantesco pelo seu tamanho. É um mercado um pouco fechado. Então, a oportunidade no mercado interno, ela é enorme. E, para você conseguir descobrir tudo isso, criar relacionamento com pessoas certas, descobrir quais são as mídias, porque o Brasil tem um monte de, sabe, revistas, portais, etc. Isso tudo demora. Então, eu, depois de três anos, quando a gente já estava na reta final de vender a Easy Taxi, que foi a empresa que, de fato, me trouxe para o Brasil, eu estava pensando muito de sair do Brasil, recebi propostas de ir para a Alemanha, etc. Eu até recebi uma proposta de se tornar CMO da Nubank, que também foi algo bastante interessante, né? Você teve uma passagem pela Nubank também? Também, sim. Eventualmente, eu decidi, eu falei para o David, vou te ajudar como consultor, como um advisor, por um tempo. A conclusão, acho que é mais simples, foi que a Nubank estava indo tão bem que o marketing não era algo que eles precisavam muito na época. Mas, sim, criamos blog, começamos o departamento de SEO deles e, em seis meses, criamos 1,5 milhão de visitas de blog orgânico da Nubank. A Nubank foi uma passagem rápida, interessante, mas, sim, eu recusei de ser um CMO da Nubank e decidi empreender. E dificuldades no Brasil ou diferenças entre empreender aqui e na Europa são várias, tá? A escala é diferente, né? Aqui é tudo muito maior. Eu costumo dizer para os meus amigos da Europa que tentam entrar no mercado do Brasil que, olha, não é só um teste. Aqui você tem que decidir. Ou você faz uma boa análise do mercado e já aloca grandes recursos, ou melhor, nem tentar. Por outro lado, São Paulo é uma cidade, um mercado fantástico para você fazer seu MVP, para você testar um dos primeiros países ou mercados internacionais para seu novo produto. Temos aqui uma boa parte de classe média. É uma cidade muito, assim, global, né? Tem tudo a ver com o teste, com o business development, né? Para novos produtos. Mas fora disso, com toda essa onda de globalização, etc., não é tão diferente assim, sabe? Tem muitos produtos que funcionam aqui e funcionam nos outros países. Você tem aplicativos que funcionam aqui e funcionam nos outros países. Então, o Brasil, cada vez mais, está se virando homogênico, né? Em termos de adaptação do produto. Temos algumas diferenças. Por exemplo, aqui, o pessoal adora de ouvir opiniões de terceiros. Por isso que o marketing de influência é tão forte. Mobile continua sendo muito mais forte do que na Europa. Para te dar uma ideia, nos países como Polônia, meu país, como até Alemanha, pessoal, ainda utiliza muito desktop, tá? Mas muito, muito mesmo, sabe? Aplicativo é uma coisa meio curiosa. Então, assim, o Brasil passou por essa onda de desktop. Fui diretamente para o mobile. E hoje é um país interessante para testar alguns produtos. Mas ainda com toda essa utilização de redes sociais, onde não depende qual estatística você olha. O Brasil é sempre dentro dos top três países de, seja gasto no celular usando redes sociais, seja engajamento, seja compra pelas redes sociais. Então, sim, é um mercado interessante. Ele não pode ser ignorado em longo prazo por qualquer empresa. É interessante você trazer essa história do mobile. Quando a gente olha dentro dos nossos negócios aqui, 92% do nosso tráfego é na versão mobile. Então, o Brasil realmente transitou muito rápido da questão do desktop para a versão mobile. Então, hoje... Mas isso está muito ligado também a uma condição financeira da população brasileira. Você vê muita gente que não tem um computador. Ela não tem acesso a um computador, mas ela tem um aparelho móvel que está na mão e ela pode fazer esse uso. Então, naturalmente, não dá para você ignorar esse mercado em uma série de produtos, em uma série de serviços, em uma série de negócios, que não é o teu negócio. A gente sabe que o teu negócio, me corrija se eu estiver enganado, ele está posicionado para um público mais elitizado. Como é que você vê isso? Qual é a classe do teu público que você resolve ali? Traz a tua solução para essa galera? Olha, antes de nada, existem alguns fatores estruturais no Brasil que favorecem o desenvolvimento de certos produtos. Se você olha o tamanho da iFood, se você olha o tamanho de empresas de segurança, se você olha o tamanho de empresas como o Reclame Aqui, etc., você vê que essas empresas são gigantescas por causa de imperfecções de mercado. Então, a tecnologia surgiu como uma resposta e o Brasil está em uma posição interessante de agora exportar essas tecnologias para fora. Certo? Então, a gente tem que olhar sempre como empreendedor do lado positivo, que eu me inspiro com o problema que eu encontro no mercado e eu crio uma solução. No meu caso, bom, a ideia da Flapper, que é a minha empresa, ela surgiu na cabeça do meu sócio, que viu, cara, tem todos esses helicópteros voando em cima da gente aqui em São Paulo e ninguém sabe como que é, você consome isso. Onde que tem uma interface onde você vai ver tipos de helicóptero, etc.? E a gente viu que não tem só helicóptero, tem também aça fixa, tem turbo hélice, tem jatinho, que o Brasil é o segundo maior país do mundo. Então, sim, a gente trabalha com o público mais rico, mas com uma missão ou visão de democratizar esse mercado e abrir ele à classe média alta em longo prazo, inclusive com novas tecnologias que estão chegando nesse mercado, como eletrificação de aviação. Somos hoje, provavelmente, a única empresa no mundo que tem cinco acordos vigentes nesse setor que a gente chama de Advanced Air Mobility, ou seja, a mobilidade avançada aérea. Então, esse é o meu público. Meu público é um público principalmente rico, público de viajante e público que não gosta de gastar tempo com o trânsito. Aí eles usam nosso sistema e nosso aplicativo para se deslocar entre lugares como São Paulo e Angra dos Reis, às vezes um transfer urbano. Agora estamos com voos para a F1, que também é algo interessante, porque o trânsito lá pode chegar até duas horas. É um marketplace de serviços de aviação executiva. O principal objetivo desde o início do negócio da Flap foi ser um marketplace ou não necessariamente? Olha, cada empresa ela evolui. Eu diria que até fiquei surpreendido de como que a, vamos dizer, a nossa visão ou escopo do trabalho que nós definimos no início, ele evoluiu pouco até agora, ou seja, a gente acertou. Nós passamos por uma aceleradora, algo que recomendo para muita gente que não tem ainda uma boa ideia de o que eles querem fazer. Nessa aceleradora a gente verificou o tipo de cliente, tipo de produto, tipo de rota. E chegamos com uma definição da Flapper do jeito que ela está hoje, ou seja, você freta avião ou helicóptero, mas você pode também comprar um assento individual. Ao longo do tempo, adicionamos ainda a compra e venda de aeronaves e agora, essa semana, anunciamos nosso novo investimento de 30 milhões de reais e com esse novo investimento nós pretendemos evoluir um pouco e se tornar mais do que apenas um intermediário, ou seja, ter uma operação própria, não necessariamente só o certificado da Flapper, porque nós temos também vários investidores que são empresas aéreas, mas colaborando muito próximo com essas empresas, ter frota como se fosse própria, permitir que qualquer pessoa que tem avião pudesse agregar esse avião, dividir cotas entre várias pessoas e continuar promovendo economia compartilhada também nesse setor que antigamente era considerado ultra conservador. E só se consumia assim, você comprava avião, gastava aquele 100 a 150 mil reais de custos por mês, porque é isso que custa manter avião. Eu estava com um número de 140 mil reais de custo mensal para manutenção de um jatinho. E era justamente a próxima pergunta. Eu vou te interromper para a gente entrar nesse assunto. O cara que pensa em ter um jatinho particular, hoje ele vai desembolsar naturalmente em torno... Vamos deixar no meio entre o que você falou, de 100 a 150, pelo menos 130 mil reais mês de manutenção. Como o sujeito conseguir... Tem muita gente que não está preocupado com isso, ok, está tudo bem. Mas um negócio desse, como é que você equaliza um negócio desse para que essa conta feche no azul? Qual é a margem de um negócio desse, com um custo fixo desse? Olha, não é só manutenção também. Tem custos de tripulação, tem custos de várias... vamos dizer... Tarifas e... Tarifas da ANAC, temos questão de infraestrutura, temos questão de treinamento de piloto, simulador, hangaragem. É um pacote. É um pacote, mas sim, um jatinho de pequeno porte. Isso é que você vai pagar se você quer utilizar para você mesmo. E não faz sentido, porque tem pouquíssimas pessoas no Brasil que voam por mês, vamos supor, 60 horas. Ou seja, aqueles ultraempreendedores que estão numa fase de, por exemplo, abertura de milhares de fábricas ou construtoras que estão criando novos negócios e realmente utilizam esse avião com tanta frequência. São características mais também de artistas, né? Que voam muito por conta de shows. Esses até fazem um certo sentido, mas acho que nem esses caras conseguem voar 60 horas por mês. O que você acha? Poucos. Poucos conseguem. Sempre existe uma capacidade ociosa e por isso que ter avião próprio fora de casos onde você realmente é um multibilionário e você não precisa, de repente, diminuir esses custos, você tem que buscar uma maneira de economizar. E existem duas maneiras muito simples. Por um lado, você pode vender uma cota para terceiro e olha como essa matemática faz sentido. você é dono de um avião, você vende 50% de cota, pum! De um mês para o outro, você diminui seus custos por 50%. Ou seja, fantástico. Você agora tem um codono, basta vocês acordarem quem voa quando. Caso um precisa voar no mesmo momento que o outro, vocês podem subfretar um avião, mas mesmo assim, sempre fecha a conta. E uma outra alternativa, que inclusive pode ser misturada com a primeira, é você colocar seu avião no taxi aéreo e quando você não utiliza, eu vou monetizar essa atividade, essa capacidade ociosa, desculpa, para terceiros e você pode até provar quais tipos de clientes você quer, etc. E você diminui seus custos. Você ganha por quilômetro e o que você ganha, você depois abate dos custos mensais. Em alguns casos, você consegue até chegar a praticamente zero. Mas, raramente você vai fazer dinheiro com isso. Isso é muito importante para todo mundo entender, tá? Que é, é um custo. Avião é um custo, é uma máquina, tá? Uma máquina de tempo e nosso objetivo aqui como empresa é diminuí-lo. Mas eu não vou te tornar milionário por você investir num avião. E essa é a característica de todos os, produtos ou todos os goods de luxo, como barco de luxo, como casa de luxo, como carro de luxo, dificilmente você vai comprar um ativo dessa com uma expectativa de que você vai... De valorização ou de monetização, né? Exatamente. Tem alguns casos específicos, sim, mas para te dar uma ideia, a gente está falando de jatinhos de pequeno porte, mas um jato grande, um global, vamos supor que você voa 10 horas por mês, o resto você freta, você voa muito, tá? Você faz até voos internacionais. No final do ano, quando chega um tempo para a gente fazer conta, você vai gastar no mínimo 500 mil dólares ainda de custo por ter esse avião sob seu certificado, ou seja, é um negócio caro. A aviação privada é para poucos e por isso que surgem empresas como o Flapper que tentam abrir acesso a um público mais amplo. E o objetivo é justamente você suavizar a despesa mensal de quem tem esse jatinho. Essa conta, o Paul, ela muda quando a gente está falando de helicóptero ou nós estamos falando exatamente, basicamente, da mesma coisa? Você tem um custo diferente? No helicóptero, é possível zerar a conta e ter uma margem ou acontece no máximo de zerar também como jatinho? Como é que é isso? Geralmente, quanto maior a máquina, maiores custos e provavelmente no final das contas você vai ter maiores custos absolutos. Mas alguns helicópteros pequenos, como o Robson 44, que você utiliza no Rio de Janeiro para fazer um traslado do Rio para Angra e você faz isso só uma vez por semana e o resto você deixa com o administrador para fazer voos panorâmicos. Sim, acho que dá para até monetizar, sabe? Dá para zerar seus custos e tem pessoas que fazem isso. Agora, já um helicóptero maior, biturbina, uma gusta, isso seria impossível porque esse helicóptero ele só é utilizado por clientes super premium. Por exemplo, agora no Rock in Rio eu mesmo atendi Justin Bieber, ele chegou de um Global 7500, pegamos ele de helicóptero, ele pousou depois no heliponto da Lagoa, depois foi para o Rio Centro, deu show, voltou e foi diretamente para o Galeão. Mas são clientes raros que utilizam esse tipo de helicóptero. Uma situação muito pontual, né? Sim, é um custo alto para te dar uma ideia, um voo desse de São Paulo para Rio pode custar até 40 mil reais num helicóptero, pode até mais. Então sim, é um público bem específico e cliente que é dono dessa aeronave provavelmente já é um multibilionário, né? Essa pessoa que a gente geralmente vê na lista de top Forbes, né? Sim. São custos bastante altos. O que que esse cara que é um multimilionário, vamos lá, muita gente pode estar nos assistindo, pode pensar o seguinte, o cara que é um multimilionário, ele não está preocupado com dinheiro. e a gente sabe que essa não é a realidade. Está sempre olhando para custos, tem todo, né? Aliás, foi isso que tornou esse cara um multimilionário, essa capacidade de administrar muito bem os seus recursos e tal. Mas o cara que tem uma aeronave, seja um jatinho ou um helicóptero, e ele procura a Flapper, ele procura, o que que você observa que é o principal desafio dele? É só a redução de custos ou ele tem outros objetivos? O que que você percebe de comum nos seus clientes? Existem dois níveis. Existem clientes que são tão ricos que para eles não importa. Não faz diferença? Não faz diferença. Eles compram, surge um novo tipo de avião, eles compram, pagam 60, 70 milhões de dólares, para eles é uma máquina de tempo, para eles tempo é dinheiro. Sim. Se você olha o patrimônio deles e você divide o custo desse avião, estamos falando de 0,0 alguma coisa. e eles não gostam às vezes fretar, porque, bom, avião deles e assim, não muda a sua vida, sabe? Nós tivemos caso de um, também uma pessoa muito rica, brasileira, lista top 20 Forbes, ele deixou um vinho no avião e esse vinho foi consumido por um dos clientes que achava que estava lá para ser consumido e o custo desse vinho foi de 50 mil reais. Ou seja, praticamente um quarto de custo de fretamento. Do custo mesmo de uma aeronave. Foi o vinho, mas uma pessoa rica no Brasil que gosta de vinho, ela está disposta a pagar 50, 70, 70 mil reais por uma garrafa de vinho. Então, esse é um caso, tá? Essas pessoas, elas não precisam economizar, elas buscam conforto, exclusividade, elas querem que quando um voo vai para, por exemplo, Europa, Estados Unidos, que tudo seja perfeito, ou seja, escolha de um hangar, escolha de melhor tipo de transporte lá no lugar. Eles querem ser atendidos de forma rápida. Então, aqui, o que entra é como se fosse um concierge, tá? A flapper cuida de combustível, a flapper cuida de treinamento de pilotos, a flapper cuida de escolha de hangaragem, é um tipo de cliente. E outro tipo de cliente é cliente que geralmente não possui jato, ou até possui, mas às vezes esse jato pode estar numa manutenção, ou ele possui um jato de pequeno porte, mas precisa de um jato maior, e ele busca fretamento. Ele precisa chegar de um lugar para outro de maneira mais rápida. Muitos desses clientes são corporações, muitos deles são agora, principalmente com essa onda de IPO do ano passado, empresários que finalmente chegaram naquele nível de, vamos dizer, riqueza pessoal, patrimônio, que podem voar privado. e existem duas principais razões por que o pessoal voar privado. Primeiro, tempo, e segundo, chegar nos lugares que não existem na aviação comercial. O Brasil possui, por exemplo, 2.500 aeroportos, apenas 120 deles estão hoje conectados com serviço regular ou aviação comercial e subregional. Então é pouco, essa penetração é muito menor. Principalmente para as dimensões continentais do Brasil, né? Exatamente e, bom, você pode ser uma empresa de mineradora, né? Buscando uma nova área para descobrir, por exemplo, mina, e você sim, aluga helicóptero, vai lá fazer sobrevoo e também é um tipo de serviço. Tem voos aeromédicos, tem voos de carga, tem voos de resgate, tem inspeção de linhas elétricas. É um mundo muito complexo. Nós, principalmente, cuidamos de clientes corporativos, mas, só para você saber, 95% de todos os voos na aviação geral não são voos de luxo. São voos que a gente chama de serviço essencial. Isso é importante nesse contexto que hoje se culpa muito, né? A aviação executiva por poluir ar, etc., mesmo que apenas 2% de 2% é o que nós emitimos de carbono, porque 2% é aviação e 2% de aviação é aviação executiva. E sim, nós vamos ser pioneiros como setor de mudança, porque já tem o que a gente chama de Sustainable Aviation Fuebles, ou seja, combustível sustentável, no Brasil baseado no etanol, já temos muitos projetos de VTOL, ou seja, bateria elétrica, já temos compensação de carbono, nós mesmos estamos num processo de implementação de um dos programas, então as coisas estão progredindo, e é muito mais fácil implementar isso num avião de pequeno porte do que num avião grande comercial. O posicionamento da Flapper de mercado hoje, ela é mais transporte de passageiro ou ela está em todos esses pontos que você acabou de colocar? Carga, inspeção de rede elétrica, sobrevoo, como é que vocês estão posicionados hoje? Com certeza passageiro, passageiro hoje deve ser, deve corresponder a 70% da nossa receita, mas nós sim, fazemos muitos voos de carga, inclusive carga perigosa, alguns artículos de alto valor, isso faz parte, na aviação você sempre faz um pouco de tudo, mas passageiro é o nosso DNA, e nós, quando nós criamos a empresa, nós percebemos que taxieram no Brasil, ele funciona principalmente com a base de contratos, contratos com governo, contratos com IBAMA, contratos com atendimento de comunidade indígena, um país de monopólio, aquilo que você disse no início, então pouco, pouco serviço era aquele serviço sob demanda, olha, eu tenho uma empresa e estou aqui para prestar um bom serviço, inclusive os primeiros fretamentos que realizamos foram um desastre, sabe? a gente melhorou esse processo, contratamos pessoas que não tem a ver com a aviação, a gente como se fosse treinou elas, mas introduzimos uma nova qualidade de atendimento e queremos que isso Quando você diz que os primeiros foram um desastre, o que aconteceu? O que vocês de repente imaginaram sobre o negócio que na prática não foi bem assim e rapidamente naturalmente se adaptaram até porque estão no mercado e muito bem posicionados, a gente sabe disso. Agora, o que que você observa que jogo foi jogo, mas no treino não foi muito igual? O que que mais pegou nessa pra você dizer que foi um desastre? Então, nós começamos na época sabe, acho que no momento de primeiro Lava Jato e segundo momento de crise. 14, 2014, 2015, por ali. É, 2015, 16, 15, 16, e nossa expectativa era que olhando os custos, etc, esse serviço deve ser espectacular. A gente estava olhando nos Estados Unidos, se inspirando, tipo, você entra com o carro, de carro imediatamente, entra no... Para o lado da aeronave. Sim, para o lado da aeronave, tem tapete vermelho, sabe, né? Essa era nossa expectativa. Era a visão, né? É. E primeiro o avião que eu fretei, eu já estava tudo confirmado, já o contrato assinado, e de nada, e isso, estamos falando um dos top 3 maiores operadores do Brasil, nos informou, desculpa, mas aconteceu alguma confusão, nós não temos mais esse avião disponível. E eu estava lá com o cliente na mão, e sem avião. Então, isso era um choque. Sim. Como que você pode, depois de trocar 20 e-mails, que aliás, é assim que funcionava, de nada recusar serviço ao passageiro. Hoje, se isso acontecesse, bom, eu tenho mais de 70 aeronaves em São Paulo, eu vou, com o meu custo, oferecer outra opção para esse cliente. Rapidamente você resolve. Não, mas na época eram duas, três empresas que a gente conhecia. Segundo, que a gente chegava no hangar, e serviço de segurança ali é terceirizado. eu imagino que quando eu chego no hangar como cliente de aviação executiva, todo mundo vai e dizer hello, Sir Paul, como você está? Por favor, segue aqui, a gente vai cuidar de tudo. Uma cordialidade. Cordialidade, mas não, primeira coisa, tem lá um cara terceirizado e te pergunta você vai para onde? Ah, eu vou lá no hangar três. O que você está fazendo aqui? Qual o prefixo? eu falo, prefixo de quê? De avião. Ah, eu não sei, eu vou no voo da flapper. Tá, mas eu preciso de prefixo. E essa loucura de prefixo continua até hoje. Eles não entendem que o cliente não quer saber do prefixo. Ele sabe que, bom, meu nome é João, eu tenho um voo com a flapper e se quiser eu te mostro aqui um QR code que eu recebi que comprova que tem voo. E funcionava dessa maneira porque sempre a aviação executiva foi justamente aquele negócio. Contratos, privacidade, sempre as mesmas pessoas voando, não era um setor aberto para terceiros. Sim. E nós mudamos isso. Hoje, acho que também as empresas de taxa aprenderam que o serviço tem que ser melhor, que ele tem que ser mais suave, tem que ter menos perguntas, mais serviço. e estamos felizes que conseguimos contribuir ao desenvolvimento desse setor. Isso não só no Brasil, porque hoje, bom, a nossa sede está aqui, mas nós estamos no Chile, inclusive hoje temos um voo bonito no Chile, panorâmico de um helicóptero Augusta que vai fazer vários pousos pelas vinícolas, né? Colômbia, onde eu tenho cinco pessoas, México, que é nosso foco para próximos meses, é um país que pelo número de voos ele é mais ou menos igual ao tamanho do Brasil na aviação executiva, Flórida e Europa. Ah, e Argentina, onde já em breve vamos anunciar nossos voos regulares de Buenos Aires para a Punta del Este. Então, a Flapra expandiu e queremos ser essa é a nossa missão futura, primeira empresa de aviação executiva a entrar na Bolsa brasileira. E espero que a gente consiga atingir esse objetivo. e o que que vocês foram fazendo, o Paul, ao longo do caminho, ao longo dessa trajetória aí de 2016 para cá, estamos falando aí de pelo menos seis anos, para conseguir facilitar, vou usar um termo aqui que talvez não seja o mais adequado, mas para democratizar e de uma certa forma facilitar o acesso dessas pessoas, porque muitas vezes o cara está nos assistindo e ele pode achar que isso aqui é uma realidade muito distante para ele, mas vocês facilitaram esse caminho. Então como é que a gente deixa para a nossa audiência aqui para ele entender que a Flapper facilitou esse processo e quando você vai ver muitas vezes um voo pela Flapper não vai ser tão diferente do ponto de vista financeiro de um voo comercial tradicional. Como é que o cara pode observar isso? Como é que ele... O que vocês fizeram para conseguir entrar nesse mercado dessa maneira? Excelente pergunta. Você tem dois tipos de empresas. Você tem empresas que são... Ou que tem cultura product driven e você tem empresas que tem cultura sales driven. Eu fico, por exemplo, num co-working e sempre quando eu chego de manhã já tem ao lado um grupo de pessoas que começam de manhã seu processo de vendas e ligam todo dia seus clientes e tentam vender e vender e vender e vender e o produto deles é ruim, aliás. Sim. Esse é um exemplo de uma empresa sales driven culture. nós somos product driven. O que significa isso? Criamos um aplicativo como um ponto de entrada. Sabíamos que sem aplicativo sem ter aquela pegada legal vai ser muito difícil provar que sim existe uma maneira fácil de acessar esse serviço porque aplicativo eu percebo que é algo assim de imediato. Algo que você está lá aqui no seu celular e sempre o pessoal fala um para o outro nos jantares olha eu tenho aquele aplicativo olha como é fácil pedir um voo. E o teu público está muito habituado com isso. Exatamente. Então começa tudo pelo produto e em cima de produto você faz o que? Vendas, você faz marketing, você faz todos os processos de finance que também no nosso setor é muito desafiador porque várias moedas, vários países, várias zonas de tempo e como parte disso marketing, marketing e relações públicas porque como você cria um produto novo você tem que deixar o cliente saber dele. Então a gente fez muito PR aparecemos praticamente em todos os top mídias do Brasil desde Exame, Globo, etc. A gente estava até às vezes nas primeiras páginas e conteúdo explicativo. Nós temos um blog, nós temos redes sociais hoje, mais de 100 mil seguidores onde toda hora a gente posta algo que tem como objetivo explicar de como funciona. Processo de educação do mercado de certa forma. Muito importante. Eu sempre gosto de dar um exemplo que na época da Easy Taxi quando nós começamos eu gastava com o Google Ads na faixa de 5 mil reais por mês. Por quê? Porque pouca gente buscava no Google termo como Taxi Online. Aí chegou 99, chegou Uber, Easy Taxi cresceu muito, tivemos 25 milhões de downloads e no momento que eu saía como CMO eu gastava 150 mil reais com esse tipo de termos. Que ano isso? Isso foi ano 2016. 2016. 2013 começamos Google Ads, 2016 eu gastava 150 mil reais só no Brasil com Google Ads porque o pessoal buscava mesmo no Google coisas como aplicativo de Taxi. Como pedir Taxi? Pedir Taxi Online. O que significa isso? É uma reflexão de como nós criamos um mercado de zero. Uma busca por um termo muito limitado até que algo que se virou uma moda. E mesma coisa hoje vemos na Flapper. Existem termos que antigamente não não tevem volume como vou compartilhado, vou executivo. ele não tinha busca, sequer tinha busca. Taxi aéreo online. Hoje sim o pessoal já começa buscando. Então esse processo educacional ele é muito importante, você sempre tem que pensar nisso, criar uma comunidade, criar um conteúdo que ele engaja. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fez bem e agora tentamos replicar também nos outros países porque num lugar como México, Colômbia, é como se fosse você começando de zero. Você tem que seguir by the playbook e replicar o que você fez aqui naqueles lugares. Você vai mudar algumas coisas do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista comportamental muita coisa não vai mudar, vai ser basicamente o igual. A gente sabe que isso vai acabar acontecendo. Agora, imagina o seguinte, estou aqui agora preciso ir para o Rio. Quanto tempo você acha que eu entrando no aplicativo da Flapper eu consigo ir para o Rio? para nós preparar um avião para ele estar pronto para te atender na média a gente diz que são duas horas. Pode ser mais rápido? Pode. Depende hoje principalmente no aeroporto de Congonhas de Slot mas podemos decolar de aeroporto de Campo de Marte que inclusive é mais perto de você. Se você estivesse com muita pressa nós podemos decolar de helicóptero aqui de Alphaville. Então o serviço pode ser acionado muito rápido que aliás também é uma coisa que a gente mudou porque no passado geralmente era seis horas ou era para o dia seguinte. Ou normalmente se a gente falar no passado 2015 para trás normalmente era dia seguinte ou dia seguinte ou pelo menos dois dias depois. Normalmente isso. Hoje você tem essa mobilidade até porque o teu público quer essa agilidade. Exatamente. A tecnologia ela aumenta essa latência existe uma palavra latência que ela define o tempo de uso desde que você baixa o aplicativo e você efetivamente usa pela primeira vez. Vale a pena mencionar isso porque no caso de um aplicativo como o iFood ou aplicativo de carro por motorista por aplicativo essa latência ela é muito curta. Você baixa o aplicativo e na média em 24 horas você já usa pela primeira vez. você tem e tem uma frequência também de utilização maior do que o da Flapper naturalmente. No nosso caso ela é maior. Pode demorar até 3 meses desde que você baixe o aplicativo até que você usa pela primeira vez. Mas mesmo assim quando você quer usar você quer usar de imediato e cliente de helicóptero é outro tipo de cliente. Helicóptero sempre de última hora sempre rápido. Essa fixa pessoal geralmente tem essa flexibilidade de esperar um pouquinho mas helicóptero nós temos frequentemente pedidos onde cliente liga dizendo cara é SAP eu quero decolar agora mesmo. Eu imagino que o cara do helicóptero normalmente é aquele cara que poderia fazer de carro mas por algum motivo ele quer ir mais rápido e quer fazer de helicóptero. É diferente do avião. O avião requer um planejamento salvo raríssimas exceções e algumas situações eventuais mas tem essa divisão naturalmente no mercado. E vocês o que vocês tiveram que aprender para atender esse cara rapidamente? Eu imagino que isso foi um desafio também no começo do negócio. Olha, tudo começa com comunicação com o próprio coordenador do voo de cada operador porque nós temos hoje só em São Paulo em torno de 20 diferentes empresas que a gente utiliza para voos de helicóptero. Então nós temos um grupo de WhatsApp com cada uma delas decidimos que o WhatsApp continua sendo melhor maneira. É a comunicação mais rápida. porque todo mundo está ali e isso que nos ajuda a ser bastante ágil. Obviamente no caso de urgência a gente liga etc. Como nós somos clientes recorrentes às vezes para o operador a gente não precisa pagar antecipado a gente pode pagar com certo atraso mas também no lado do cliente sempre o desafio foi pagamento. Ah, eu quero voar agora. Tudo bem, mas como que você paga? Ah, eu quero pagar no cartão. Tá, só que para você pagar no cartão online eu preciso aprovar seu pagamento. E nós perdemos para te dar uma ideia nos primeiros anos até pelo mínimo dois milhões de reais em fraude. Fraude é algo assim no nosso setor como ele cria muita gente viciada em serviço porque se você voar pela primeira vez num jatinho é difícil voltar na aviação. Nunca imaginei que aconteceria isso no teu mercado. Sim, não, não mas é padrão. Então muita gente sempre de última hora principalmente à noite liga irmão preciso de um voo amanhã etc. E nós criamos ao longo do tempo uma combinação de catering de pagamento e um sistema de antifraude onde verificamos sete diferentes variáveis até que a gente tenha certeza que esse cliente é cliente sério. E você ficaria surpreendido de persistência dessas pessoas. Você olha o relatório do sistema de antifraude e assim cartão foi usado em sete diferentes compras fraudulentes. Pessoa possui vinte diferentes números de telefone diferentes endereços etc. Mas ela continua querendo cometer esse fraude. Hoje nós temos um sistema blindado nem me lembro quando a última vez aconteceu que alguém conseguiu cometer fraude. Obviamente temos possibilidade de PIX mas aquele cara ele vai tentar sempre cartão porque eu tenho pontos etc. Então é um pouco desafiador sabe? Eu nunca imaginei que com um público desse... Claro que fraude você tem em tudo quanto é lugar mas eu nunca imaginei que isso era algo tão recorrente com este público. É curioso isso porque nós estamos falando de um serviço ultra especializado e de uma certa forma atendendo um público que eu não... Sinceramente isso para mim foi uma surpresa muito grande saber que vocês têm essa dor dentro do negócio e tiveram que blindar isso através de um sistema. Puta desafio. E não tem uma regra seja cliente pequeno ou seja cliente grande tivemos um cliente que nos pagou para ir para Portugal mais de um milhão de reais isso era na auge da pandemia ele estava fazendo algum tipo de negócio ganhou permissão do Ministério de Economia para entrar porque sabe todas essas restrições então ele entrou em Portugal pagou um milhão e decidiu ficar em Portugal ou seja para nós é custo a gente cobra esse custo de per noite e não nos quis pagar ou seja você pensa bem um milhão que cliente pagou não quer pagar o resto então é um setor um pouco não quero dizer sujo mas é um setor onde você tem que cuidar com quem você trabalha muita gente quebra e por isso que a barriera de entrada ela é tão grande eu contei até hoje 12 competidores da Flapper empresas que surgiram também com a mesma ideia aplicativo etc e até hoje não temos nenhum competidor direto nosso competidor é taxeiro clandestino ou seja um amigo pede a outro amigo um voo porque ele tem avião privado e de repente alguns outros tipos de serviços que não são legais e ou até brokers tradicionais existe um certo grupo de pessoas piloto por exemplo que conhece outro piloto patrão pede um voo para ele que não deixa de ser clandestino é o que você colocou neste caso sim neste caso muitos deles fazem voos de maneira certa mas é uma parte pequena do mercado fora do país existem grandes empresas grandes mesmo para te dar uma ideia maior broker tradicional de fretamentos ele fatura 1.2 bilhão de dólares por ano então essa é a nossa meta e ele não utiliza tecnologia não tem aplicativo não tem toda essa todo esse footprint de redes sociais que a gente tem então essa é a nossa meta a gente acha que conseguimos chegar num nível dessa nos próximos anos e disguise the limit ou seja tem muito espaço ainda para crescer aqui para a Flapper sim então nós estamos falando de um mercado com uma barreira de entrada altíssima mas também por um outro lado um público seleto se bem trabalhado e aí tem que tomar os cuidados internos mas também com risco altíssimo então porque quando você fala por exemplo desse cliente de Portugal ele é um cliente com uma capacidade de pagamento de um milhão de reais por um voo mas que de repente qual a diferença do percentual que ele não quis arcar com esse prejuízo de um milhão para a parte que ele não quis acertar por ter aeronave dormindo lá como é que foi isso qual que é o percentual só para a gente ter uma ideia aqui foi na faixa de 400 mil reais você está falando de 40% do processo do voo então assim é um risco altíssimo para o negócio então assim isso de uma certa forma acaba limitando até com que vocês consigam navegar num céu azul não vamos falar um oceano azul aqui acaba tendo um céu azul porque você vai distanciando da concorrência né sim eu acho que por isso que poucas empresas realmente chegam a um nível sabe de tamanho significativo voltamos a a nossa tese inicial tese inicial Brasil é um país de monopólios porque para você sobreviver tudo isso ter recursos adequados ter capital de giro gerar caixa que te permite sabe contratar depois pessoas qualificadas criar um sistema de antifraude blindado nossa olha são seis anos de guerra que a gente passou e não é para todo mundo e diga-se de passagem de seis anos dois anos com a pandemia no meio do caminho que deve ter dificuldade do negócio com toda certeza eu morei na Ásia sabe por um bom tempo e quando surgiu pandemia por acaso eu estava na Cuba pela primeira vez de férias imagino que eu esperava uns cinco anos para ter férias pela primeira vez e vimos que fechou um dos aeroportos por qual a gente estava voltando e bom flashback porque quando morava em Taiwan todo mundo estava sabendo sabendo de máscara era SARS assim vírus também muito muito mortal e primeira coisa que eu fiz depois de voltar para o Brasil pegamos o último voo que estava disponível tipo o dia seguinte acho que o aeroporto de Panamá também fechou que era o último aeroporto ainda com conexão no Brasil e o do Panamá é um hub ali também era um hub eu peguei o último voo classe business chegamos no Rio e fiz um call com a minha equipe e falei para eles pessoal agora a vida vai mudar e isso é o que a gente vai fazer foco total carga foco total voos aeromédicos e mudanças na equipe dessa maneira porque eu sabia como que ia mudar sabia que isso ia durar por um tempo fizemos vários voos por exemplo de enzimas de vacina da China para o Brasil fizemos vários voos aeromédicos no final das contas pandemia para setor de aviação executiva foi algo positivo acho que muita gente que teve recursos se deu conta que pode voar privado setor de carga setor aeromédico etc obviamente foram positivamente impulsionados mas foi uma guerra foi bem difícil Paul você não vê de repente está no radar da empresa está no radar da estratégia de repente a aquisição por uma companhia grande sim olha apenas 3% de startups eventualmente fazem IPOs meu sonho seria ser a primeira empresa do setor de aviação geral a entrar na bolsa brasileira nós já tivemos algumas propostas de se juntar com outras empresas fazer um holding mas eu acho que na época foi cedo demais hoje a gente está crescendo já estamos faturando níveis que sabe está mais maduro o negócio o modelo de negócio está mais maduro também mais maduro tanto pensando sobre expansão horizontal estamos em mais países expansão vertical agora a gente vai lançar gestão de aeronaves propriedade compartilhada e fora do país é impressionante por exemplo o tamanho dos Estados Unidos para te dar uma ideia o mercado do Brasil eu estimo em 1 bilhão de dólares o mercado americano é 20 e Brasil é o segundo maior mercado de aviação executiva no mundo México é o terceiro então lá tivemos muitos IPOs tem mais dois IPOs sendo preparados tem empresas que como NetJets que é maior operador de fato de aviões eles são maiores do que Delta Airlines American Airlines e olha que Warren Buffett vendeu seus shares nas linhas aéreas mas não vendeu numa empresa de aviação executiva e nós temos excelente relacionamento com essas empresas um dia eu imagino que num setor tão num mercado tão competitivo como Estados Unidos essas empresas elas vão começar expandindo fora e América Latina vai entrar no radar deles então a gente também está super aberto a se juntar futuramente com alguém criar uma bela história para o setor de taxeiro aqui no Brasil e vamos ver eu acho que assim ainda é muita diversão para nós a equipe está crescendo acabamos reforçar também a equipe com mais gente C-Level e assim ainda tem espaço para crescimento é legal você falar isso eu sempre comento isso que o negócio ele muitas vezes ele parece um jogo de videogame você precisa ter outras competências e outras capacidades para ir para um próximo nível quando você diz amadurecer o time tem um time mais maduro agora é naturalmente a estratégia do negócio olhando para um próximo nível olhando para um outro patamar e buscando eu digo que é jogar o chapéu do outro lado do muro e buscar o chapéu não importa como então parabéns pela trajetória de vocês obrigado e acho que a parte mais difícil e mais triste é que as pessoas que você contrata desde o início da empresa que conseguem te levar até um certo nível de sei lá maturidade de produto não são as mesmas pessoas que vão te levar no nível 2 e no nível 3 exato então por exemplo eu tive 5 cofundadores hoje eu estou sozinho eles nos ajudam como advisor part time mas eu como cofundador sou o único na empresa sou o único que sobrevive e eu tenho um perfil bastante flexível eu sou gestor porque geralmente a gente fala que você ou é criador você gosta de criar as coisas ou você é gestor eu gosto dos dois e eu acho que você tem que fazer os dois se você quer continuar durante essa toda o médio e longo prazo precisa dessas duas características exatamente mas por exemplo diretor financeiro tivemos que trocar nosso CTO que saiu nós temos hoje um CTO que já teve dois exits uma pessoa também com muita experiência até os próprios desenvolvedores acabamos de contratar uma pessoa da Gol acabamos de contratar uma pessoa da Líder Aviação então são pessoas já com um certo track record também no setor de aviação e bits by bits a gente está melhorando a equipe e deixando ela mais madura eu acho que tem dois fatores aí o fator número um é que às vezes o negócio ele cresce numa velocidade tão grande que as pessoas mesmo que elas queiram desenvolver elas não conseguem acompanhar o crescimento do negócio o de vocês tem meio que essa característica mas você tem também às vezes pessoas que elas não estão dispostas a se desenvolver para acompanhar o negócio então você tem esses dois pontos aí que eu acho que às vezes desequilibra a balança entre o nível de conhecimento daquele colaborador e o nível de necessidade de conhecimento do negócio de quem está dentro do negócio então às vezes que isso aí acaba muitas vezes estremecendo a relação propriamente dito e para ir para um outro nível eu vou precisar de novas pessoas você percebe isso acontecendo também? Olha existe um cientista holandês Hofstede que criou aqueles seus famosos dimensões culturais de Hofstede e o Brasil se classifica como um país de power distance muito forte o que significa isso na prática é que o chefe ele tem uma posição forte e que você ganha a carreira e você soube dentro dessa corporate ladder que a gente chama de acordo com sua senhoridade isso permanece isso permanece a gente está vendo que muita gente tem essa expectativa cara eu estou na empresa cinco anos dez anos eu mereço e eu digo não você merece parcialmente eu te agradeço pela confiança que você sobreviveu tudo você aprendeu mas agora eu preciso que você também evolui que você se torna um gestor e essa parte também é difícil viu porque senhoridade ela ela nos deixa mais preguiçosa né então a gente está percebendo isso que precisamos cada vez mais aqueles novos impulsos né novas pessoas agora contratamos também uma pessoa dedicada para te dar uma ideia nós por seis anos não tivemos RH nós não tivemos COO por não ter a necessidade muitas vezes estava tudo nas minhas costas até que hoje estamos bem estruturizados é legal a gente ver isso porque a gente começa a observar que a gestão de pessoas ela é um desafio em todos os negócios não tem negócio que não tenha um desafio da gestão de pessoas e o da Flapper não é diferente pessoal esse foi mais um podcast o lucro certo se você não está inscrito no canal se inscreva e lembrando que nós estamos presentes também em todas as plataformas de áudio ok Paul muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui cara foi um prazer imenso recebê-lo e saio daqui baixando o aplicativo da Flapper com certeza baixa você não vai se arrepender ativa lá notificações push quem sabe talvez você vai poder voar de um jatinho privado por sei lá um mil reais então uma experiência muito boa e muito obrigado pelo convite espero que as dicas e experiências que eu consegui compartilhar aqui sejam úteis para alguém no final das contas estamos todos no mesmo barco o empreendedorismo é coisa linda e somos nós que construímos o futuro desse país e está na nossa veia muito obrigado um abraço a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri